Oi, pessoal, tudo bem? Vou aproveitar que eu vou dar uma saídinha, vou gravar um pouquinho, um vlog pra vocês. Vocês estão vendo que tá tendo mais vídeos no canal aí, né? Aproveitando o feriado. Ontem eu coloquei um, hoje é sábado. Ontem eu coloquei um, então hoje eu vou tentar gravar um pouquinho, né? Eu vou ir em umas lojas, vou andar no centro aqui, no centro de um bairro aqui de Belo Horizonte, né? Lá de Belo Horizonte, que eu tô em outra cidade. Então eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia aí, mostrar os lugares que eu vou passar. Vou ir de ônibus, vou tentar filmar um pouquinho dentro do ônibus. Não sei se eu vou ter coragem ou não, porque dá um pouquinho de vergonha. Hoje tá um dia assim fresco, não tá frio, nem calor. Eu só prendi um pouco do cabelo aqui atrás, deixei um pouco solto e tá bem bagunçadinho. Assim, vou ir com ele assim mesmo. Coloquei um vestido, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Coloquei um vestidinho, porque ele tá até um pouco largo em mim, ó. Mas não que eu tenha emagrecido, gente, é porque ele tá grande mesmo. E uma sandalinha baixinha, que é pra não cansar muito o pé, né? Só isso, pra poder bater perna mesmo. Tem que pagar umas contas, tem que resolver algumas coisas. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, gravar um vlog aí. Aí eu só prendi um pouco do meu cabelo, foi meio bagunçadinho assim mesmo. Mas eu vou tentar gravar algumas coisas do meu dia, né? Muita gente me pede vlog e eu, né, durante a semana eu não tô tendo tempo. E como foi feriado, lá na empresa a gente emendou, né, o feriado. Então a gente vai ficar quatro dias... Tô olhando pro celular aqui, tem hora que ele dá umas travadas. A gente vai ficar quatro dias em casa, né? Já passou dois, né? Então só tem sábado e no domingo agora. Mas eu vou aproveitar pra gravar vídeos pra vocês, pra ir colocando aos pouquinhos, né? E é isso, vou gravar. Só vou assim mesmo, vou levar uma bolsa pequena. Que é pra não ficar carregando muita coisa. E vou tentar gravando, mostrando meu dia pra vocês. Gente, tô aqui esperando a hora do ônibus, porque o ônibus sai da estação. Ele demora 15 minutos pra chegar aqui no meu bairro. Então, ele saiu de lá 11h45, agora são 11h48. Então, mais ou menos, meio dia ele vai passar aqui. Agora, mas hoje eu tô pronta, né? Agora só falta passar um perfume. Aliás, vou falar o perfume que eu tô usando. Vou falar sobre dois, gente. Eu gosto bastante dos perfumes da Boticário. Porque são os que me dão menos alergia, né? Eu tenho rinite, eu já falei aqui no canal. Então, são os que me dão menos, né? Tem alguns da Boticário que me dão muita alergia. Eu tava usando esse daqui, o Be Myself. Eu adoro o cheirinho dele. Gosto demais. Aí, eu resolvi trocar por esse aqui da Intense. Eu já usei o Cecita. Cecita dá até um... Ele gostava demais dele na época, mas... Sabe quando você enjoa? Eu usei o Cecita. O Lily também eu usei. Tem até um pouquinho aqui. Eu comprei dele aquele roll-on. Pra experimentar. Não sei onde que eu coloquei ele aqui. Ah, tá por aqui. É o Lily. O Lily tradicional. Porque tem o Lily Love agora, que ele é muito bom. Acho que é o Lily Love mesmo. Ele é muito bom. A menina me deu até uma amostrinha dele. O próximo que eu vou comprar vai ser ele. Que ele é bem gostoso. Mas o Lily tradicional eu não gostei muito, não. Ele me dava mais alergia. Eu tô usando esse aqui da Intense. Ele é um cheiro mais adocicado, né? E os dois primeiros dias que eu usei ele, gente... Eu passei muito mal de alergia. Não posso... Toda vez que eu compro um perfume, que eu troco de cheiro aqui em casa. Seja de desinfetante, seja de sabão em pó. Qualquer coisa que eu troco o cheiro aqui, eu passo mal uns dois dias. Mas eu não deixo de usar. Eu continuo... Aí parece que o meu organismo acostuma. Então eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Tomar cuidado pra não pegar no brinco, né? Bijuteria... É... Fica preto se cair o perfume. Eu vou... Jogar um pouquinho aqui. Atrás da orelha. E eu jogo, gente. O lugar que eu passo também é aqui, ó. No antebraço aqui, ó. No antebraço não. Essa curvinha que a gente tem aqui, ó. Eu gosto de passar... Que são os pontos mais quentes do corpo, né? Então o perfume exala mais. E... Tem gente que passa atrás do joelho. Essas coisas assim. Mas eu não passo muito. Então eu fico passando mal. Eu tenho que usar com moderação. Mas ele é gostosinho também. Ele é um perfume mais doce. Pra quem gosta de perfume doce. Ele não é aquele doce enjoativo. Esse daqui, ó. Ele tem um cheirinho de coco. Eu gosto bastante dele. Eu não gosto de perfume amadeirado. Perfumes que tem, assim, um fundo amadeirado. Me dá mais alergia. Então, pra alergia, eu uso um spray nasal que chama Clenil. Eu uso ele. Quando eu tô muito atacada de alergia, eu tomo ou o Stamin ou o Loratadine. Né? Um desses dois. O Stamin me dá muito sono. Aí quando eu não posso ficar cochilando, eu uso o Loratadine. Então eu vou pro ponto do ônibus. Vou tentar gravar no processo. Né? Colocar a minha bolsa aqui. E vamos lá, né? Ó, eu fico um pouco ofegante por causa do perfume. Eu passo mal mesmo. Sou bem alérgica. Mas eu não desisto, não. E os da Boticário são os que não me dão menos alergia. Eu sofro, mas não sofro tanto. Vou dar uma arrumadinha com o cabelo aqui que já soltou aqui atrás. Ó, meu cabelo é muito fino. Não para nada. Eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui. Já vou pro ponto. Eu vou gravando o processo, tá bom? Bom, gente. Aí eu tô saindo de casa. O tempo tá um pouco nublado. Mas eu nem levei sombrinha, não. Se vocês escutarem um barulho aqui do lado. A Alice que tá dormindo aqui. Enquanto eu gravo o áudio desse vídeo. Aí, gente. É o centro comercial do Barreiro, né? Na cidade de Belo Horizonte. E muita gente de cidades vizinhas, né? Vão aí pra poder comprar. As coisas são mais em conta. Pelo menos mais em conta do que aqui na minha cidade. E aí essa lojinha de dois reais. Eu adiantei um pouco do vídeo. Mas essa lojinha aí tem muita coisa. Muito enfeite. Tem muita coisa. Tudo dois reais. Qualquer coisa, dois reais. Aí tem essas guitarrinhas aí. Fica bonitinho. Eu coloquei a escrivaninha, né? Quarto de adolescente. Dá pra pintar na cor que a pessoa quiser. E tinha muito enfeite, gente. Lá de Natal. Né? A gente já tá próximo do Natal. Então tinha muita bolinha. Tinha laço. Tinha um monte de coisa. Pra árvore de Natal. Tudo três reais. Dois reais. Três reais. Não. Tudo dois reais. Aí ficou uma seção de produtos de higiene. Coisinhas pra casa também. Aí eu comprei pente. Em casa eu compro muito pente. Gente, que eu não sei. Faz que que eu ia pegar. Comprei bucha vegetal também. Queria comprar dessa. Mas depois resolvi comprar da... Dessa outra aqui. Tem um tecido atrás. Tudo dois reais. Muita coisa. Muita variedade. Coisas nas... Utensílios domésticos. Tem várias coisas nessa loja. Pra quem é daqui de Belo Horizonte. Ela fica próxima ali. O Hermes Pardini. A Valorec. O Dom Pital. Ali no Barreiro. Tem muita coisa pra casa. Produtos de limpeza também. É uma loja. Tem bastante coisa. Tem de tudo. Taças. Pra você que vai fazer festa. Vai fazer eventos aí. E precisa de taças. Tudo dois reais. E tem coisas também. Produtos alimentícios também. Tem suco. Tem biscoito. Tem temperos. Tem várias coisas. Tem o tecido de cozinha. Tudo dois reais. E tem todos de cabelo também. Tem muita... Essas gominhas assim. Eu gosto de comprar. Pra colocar no cabelo da Alice. Aquelas de silicone. Eu uso e jogo fora. Eu corto pra tirar. Tem muita coisa boa. Tem muita bobeira também. Tem muita bobeira também. Mas a gente tem que filtrar o que a gente compra. Eu gosto de comprar nessa loja também. Bastantes produtos pra unha. Que tem também. Tem lixa. Tem muita coisa pra unha também. Tem palito. Tem adesivos. Tem ripoxiça. Tem cola. Tem várias coisas. Aí tem cílios também. Muita variedade nessa loja. Tem de tudo. É até difícil pra você achar as coisas. Aí é numa loja que tem. Que chama Elmo. Quem é daqui, né? Conhece. Eu não sei se outros estados tem a Elmo. Elmo Calçados. Bem antiga. Muito antiga essa loja. Tinha muita coisa em promoção. Fica aí essas bancas aí na calçada. Tinha muito... Ó, tênis. Por R$39,90. Sandálias. Sapatilha. Tinha muita coisa. Muita gente comprando, ó. Por R$39,90. Sapato social. Sandália. Você achar seu número, né? E às vezes eles colocam assim. Porque a numeração não é tão... Não tem tanta numeração mais. E são coleções passadas também. E eles colocam em promoção. Mas tem bastante coisa assim. Que dá pra aproveitar, né? Achar uma... Tem muita feira shopping também. Nesse centro comercial. Aí é outra loja. Tem bastante sandálias infantis também. Tava em promoção. Tênis. Aí tava por R$50,00, né? R$49,00. Eu achei muito bonitinho esse daí de R$39,00. Esse... Aqui tem uma asa atrás. Sandalinha. Bastante variedade. Cada tênis lindo, gente. Eu tenho que trabalhar de tênis. Então eu tô usando muito tênis. Aí na feira shopping. Várias peças a R$19,90. Eu sei que quem mora em São Paulo. É... Tem acesso a essas roupas de feira. Assim. Tudo na feira da madrugada. Na... Na 25 de março. E tudo mais barato que a gente aqui. Mas uma blusa por R$19,99, né, gente? O preço não tá ruim, não. Essa daí eu até queria comprar ela. Só que não tinha o meu tamanho. Meu tamanho pra blusa é M. E essa é G ou GG. Aí panos de prato, gente. Eu quis mostrar pra vocês esse pano de prato decorado. Pro Natal também. Então tá bem bonito. Essa loja aí, eu não sei o nome dela. Mas é uma loja que tem bastante vestida. R$38,00, R$40,00 e poucos reais. R$28,00. Calcinhas infantil. Na loja Pague Menos. Tinha bastante. Cada uma mais lindinha que a outra. Tudo por R$2,99. E a calcinha dela eu peguei pra ver. Vestidinhos, ó. R$14,99. Aí, gente, no Itaú... No Itaú não, no Via. No Itaú é em contagem. No Via também abriu, né, uma mil e uma festa. Pra quem estiver precisando aí, né. E não tá sabendo. Tem uma mil e uma festas agora no Via Shopping. Bom, pessoal. A iluminação aí tá péssima. Porque já tá de noite. Meu celular descarregou na rua. Não teve como eu terminar de gravar. Então eu cheguei em casa agora. Agora não. Já tem um tempinho que eu cheguei. E... Vim encerrar esse vídeo, né. Comprei algumas coisinhas hoje lá. Comprei um chinelo pra Amanda Havaiana. Comprei umas coisinhas na loja. Naquela loja que eu mostrei pra vocês de... Tudo lá é R$2. Comprei dois chaveiros desse aqui, ó. Amo Jesus, né. Eu comprei dois. Um pra mim e um pra Amanda colocar na chave dela. Comprei pente. Porque aqui em casa, gente, eu achava que era o Todd que sumiu os pentes aqui de casa. Mas não é, né. O Todd morreu e continua os pentes sumindo tudo. Eu vivo comprando pente aqui pra casa. E tem uma coisa... Eu amo essas lojinhas, gente. De R$2. Eu amo. Não sei se vocês são assim comigo. A cama tá aqui toda bagunçada. Porque eu cheguei e eu ia dormir. Falei, não. Vou gravar ou encerrar o vídeo. Né. Pra não deixar pro outro dia. Mas eu amo essas lojinhas. Não sei se vocês gostam também de lojinha baratinha assim. Às vezes eu entro lá e não vou comprar nada. Mas acabo, né. Achando alguma coisa que eu tenho que comprar. E eu comprei bucha vegetal. Que eu tava precisando também. Que aqui de casa vocês precisam trocar. E a bucha também. R$2. Tudo lá é R$2. Esse kit de lixa. Eu gosto. Tem gente que não gosta dessa lixa de metal, não. Mas como eu uso só em mim, né. Eu e a Amanda que usam. Eu gosto dessas aqui. O kit de três tava R$2. Geralmente nas lojas que a gente compra em loja comum. Esse kit sai a... Esse kit não. Cada uma sai a R$3,50. R$4. Comprei massinha pra Alice. Sempre que eu vou lá eu trago massinha pra ela. Porque ela gosta, né. Eu vou dando de uma a uma. Porque senão ela mistura as cores tudo. Vira uma bagunça. Comprei uma lixinha... Uma pinça de sobrancelha. Ela tem um coraçãozinho no prendedor dela. Que bonitinha. Eu gosto de ter sempre na bolsa, né. Às vezes não dá tempo da gente tirar a sobrancelha. Eu sei que a gente não tem que tirar a sobrancelha fora de casa, né. Mas às vezes você vai no banheiro. Às vezes tira um fiozinho. Alguma coisa assim. Eu gosto de ter dentro da bolsa. E eu achei essa aqui bem bonitinha. Comprei palito também. Esse palito foi R$1. Achei a ponta dele bem fininha. Comprei palito. Comprei essas gominhas de cabelo da Alice também. Que eu gosto delas. Porque eu uso e jogo fora. Na hora de tirar do cabelo eu corto, né. Porque se puxar ela arrebenta o cabelo. Eu gosto de comprar essas. Então eu uso muito disso aqui em casa. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente. São esses leques aqui. Quem me segue aqui no canal. Já deve ter visto que na sala lá de casa. Lá de casa. Aqui de casa. Tem na parede esses leques. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu abrir. Ele é assim, ó. A iluminação tá péssima, gente. Me desculpa aí. Mas é porque tá à noite já. Ele é assim, ó. Aí, o que que eu faço? Deixa eu abrir o outro aqui. Eu comprei vermelho e azul. Deixa eu abrir o azul pra vocês verem. Eu coloco assim, gente. Na parede, ó. Mas é... Um junto com o outro assim. Eu tô segurando aqui com as duas mãos. Mas eu coloco na parede. Eu coloco um embaixo do outro. Coloco um assim. E o outro vem encaixadinho aqui embaixo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele vem assim, ó. Coloco ele bem abertinho. Mas da mesma cor. Então, eu comprei dois vermelhos e dois azuis. Que não é pra mim esse leque. Mas na sala aqui de casa tem. Vou mostrar pra vocês lá que é melhor, né? Pra quem não viu. Pera aí, gente. Vou mostrar pra vocês. Assim, gente, ó. Entenderam como que é? Eu coloco assim, ó. Aí eu comprei. Mas não é pra mim. É... Comprei dois vermelhos e dois azuis. Que as cores lá não estavam muito bonitas, não. Tem época que tem uns bem bonitos. Mas as cores dessa vez não estavam muito boas, não. E comprei também uma lista de polir. Pra polir a unha. Não gosto de polir demais, né? Mas quando ela começa a dar umas ondulaçõezinhas assim, ó. Aí eu gosto de dar uma polida nela. Fui na loja americana. Comprei chocolate. É isso. Acho que o que eu comprei foi isso. Se não estiver esquecendo de nada. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu mostro o preço. As coisas aqui da cidade. Vocês deixam aqui nos comentários. Que aí sempre que eu sair. Eu vou gravar mostrando o preço das coisas pra vocês. E, né? E falar onde que tá, né? Onde que tem as coisas assim. Porque quem é de próximo aqui, né? E quiser comprar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Não esquece, ó. De deixar o seu joinha. Seu comentário. De se inscrever no canal se não for inscrito. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.